Quase 50 bilhões de reais serão investidos em Alagoas. As obras deverão gerar emprego, ampliar a infraestrutura, alavancar o turismo e movimentar a economia. É o novo programa de aceleração do crescimento. O novo programa de aceleração do crescimento foi lançado hoje em Alagoas e anunciado os investimentos de cerca de 47 bilhões de reais até 2026 em infraestrutura e serviços para melhorar a vida da população do Estado. O total de recursos já alocados é de 15 bilhões e 400 milhões de reais. São investimentos na ordem de quase 50 bilhões de reais. São investimentos estruturantes que têm todas as condições de melhorar e transformar a vida das pessoas. Entre as principais obras para o Estado estão a duplicação de vias, construção de hospitais e de mais um trecho do canal do Sertão para levar água à população. Também estão previstos recursos para cultura, ciência e tecnologia e para a construção de moradias do Minha Casa Minha Vida. A solenidade de lançamento contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que lembrou que já estão abertas as inscrições do novo PAC Seleções para projetos prioritários de estados e municípios em áreas essenciais à população. Até dia 10 de novembro está aberto a inscrição e eu chamo a atenção, falaremos há pouco ali no auditório com os prefeitos e prefeitas, o PAC Seleções, então os municípios e o governo do Estado, Paulo, podem se inscrever até o dia 10 vários projetos. Projeto na área de abastecimento de água, de esgotamento, de proteção de encosta, de urbanização em área periférica, enfim, em várias áreas da infraestrutura urbana, no PAC através do Ministério das Cidades. Também está aberto até o dia 10 a inscrição para os municípios se habilitarem a terem equipamentos da área de saúde, maternidades, casas de parto, policlínicas regionais e essa é uma novidade. O presidente Lula resolveu priorizar a área de diagnóstico de imagem e de exames de alta especialidade, porque esse é o grande vazio assistencial hoje que tem no SUS. O novo PAC vai investir cerca de R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil.